Estou de volta aqui no nosso espaço para conversar sobre família e esses assuntos dão o que falar, né? Obrigada a você que tem compartilhado, tem deixado aí suas mensagens. Hoje o tema proposto é família também sonha. Você sonha? Tem sonhos? Paula, não tenho mais. Desanimei, ai meus sonhos não se realizam, não consigo realizar. E você, tem sonho em família? Como é legal a gente dividir sonhos, gente. Não é viver com os pés na lua, não. É pés no chão. Mas como é bom compartilhar com quem a gente ama os sonhos, né? Você com seu esposo falar sobre isso, ouvir dos seus filhos os sonhos deles. Porque quem sabe juntos nós conseguimos realizar grandes sonhos, né? E claro, sonhos bons, nós vamos sonhar coisas boas para a nossa casa. Eu desejo para você tudo de bom, para você e para a sua casa e que esses sonhos que sejam sonhados em Deus se tornem realidade. Porque o maior sonho, a melhor coisa que pode acontecer na nossa casa é a vontade de Deus acontecendo. Mais do que os nossos sonhos, só sonhos por sonhar, né? Sonhos de Deus para nós são sempre melhores. Combinado? Eu espero você contando aí dos seus sonhos, se você escuta seus filhos, seu marido, sua esposa. E a gente volta a conversar mais. E o assunto é... Casei e não deu certo. E agora, o que eu faço?